E aí gente, eu sou a Maki. Hoje eu trouxe um tutorial simples e rapidinho de como fazer uma skin estilo Minecraft para colocar no perfil aí das suas redes sociais. Mas antes de começar, só quero esclarecer que não há a menor possibilidade de eu ficar fazendo skin para todo mundo e nem para ninguém. Primeiro porque eu uso o tempo para fazer os projetos que tenho, e segundo porque seria injusto com os outros inscritos. Também troca de intros e afins não funciona, porque eu mesmo curto fazer tudo que envolva isso para meu canal. E como já citei nos vídeos, estou montando um portfólio para vender este tipo de arte. Então, se tiver interesse de ter uma arte estilo Cartoon Minecraft personalizada, é só aguardar que vai sair o portfólio com tudo certinho. Positivo? Vambora! Para fazer os personagens você não precisa se limitar a quadrados. Você pode brincar com as formas dependendo de como é o rosto de quem você vai desenhar. Se é mais achatado ou mais comprido como estas formas, por exemplo. Mas ficaremos aqui com o quadrado mesmo. Vamos fazer aqui uma skin de frente, que é mais simples e fica bastante legal para colocar na foto do perfil. Já deixei um quadrado aqui no fundo para desenhar dentro deste espaço. e então desenhamos um quadrado para cabeça. Em seguida traçamos aquelas linhas que já falei em outros vídeos bem no centro do quadrado. E a base para cabeça já está pronta. Traçamos duas linhas aqui para o corpo e desenhamos retângulos como estes para os braços. Depois disso aqui é compor o personagem do jeito que vocês quiserem. Acrescentando roupas, acessórios, o estilo dos traços e cores. E aqui está uma skin qualquer. Espero que ajude. Redes sociais aparecendo na tela, deixe o like se o vídeo foi útil e para eu saber também do que vocês mais gostam aqui no canal. Recrutem mais aprendizes compartilhando o vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Até mais aprendiz!